Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 8 de abril e começa agora mais um programa Conecta ao vivo pela TVA e também pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Eu sou Daniela Legas, repórter da Rádio A.L. e aqui ao meu lado está João Guedes, também repórter da Rádio A.L. Bom dia, João. Bom dia, Dani. Bom dia a todos que nos acompanham. Nós estamos ao vivo aqui diretamente da entrada do Plenário da Assembleia Legislativa, onde daqui a pouquinho, a partir das 9 da manhã, começa mais uma sessão plenária da Assembleia Legislativa, que terá transmissão ao vivo também pela TVA, então não deixe de acompanhar. O programa Conecta de hoje começa falando a respeito de um projeto de lei que foi aprovado ontem pelo Plenário da Casa e que gerou bastante discussão entre os deputados estaduais, que trata do projeto de lei que autoriza o governo do Estado a transferir repasses dele próprio, repasses do governo do Estado para obras viárias em rodovias do governo federal. João acompanhou essa votação ontem em plenário. João nos diz, então, como é que foi isso, essa votação e sobre o que exatamente trata esse projeto. Então, Dani, são, na verdade, dois projetos de lei que tratam de repasses de recursos do governo do Estado para obras nas rodovias federais. Isso é uma coisa que não é muito comum, o uso de dinheiro do caixa do governo do Estado para fazer melhorias, para fazer duplicações em estradas que pertencem ao governo federal, ou seja, deveriam receber melhorias, obras com recursos lá da União. No entanto, com o objetivo de tentar acelerar essas obras que são importantes para o setor produtivo de Santa Catarina, o governo do Estado enviou aqui para a Assembleia dois projetos de lei que preveem essa possibilidade, que autorizam o governo catarinense a destinar seus recursos para obras em rodovias federais. Vale dizer que um desses projetos, que é o PL 64 de 2021, ele previa inicialmente um total de 750 milhões de reais nos próximos três anos, entre 2021 e 2023. Aqui na Assembleia, o deputado Marcos Vieira, que era o relator da proposta, aumentou, colocou mais 50 milhões de reais nessa previsão. Passaram a ser 800 milhões de reais previstos nos próximos três anos para essas obras. Esse projeto foi aprovado, que prevê essa disponibilização desses recursos e o outro projeto de lei, que é o PL nº 65, ele é o que prevê já o uso imediato de parte desses 800 milhões. O projeto veio aqui para casa do governo do Estado prevendo apenas a liberação de 250 milhões de reais para obras em rodovias federais, sem dizer especificamente quanto dinheiro ia para qual obra. Aí aqui na tramitação da proposta, aqui na Assembleia, o relator, que é o deputado Marcos Vieira, acabou incluindo, decidindo modificar esse projeto, colocando uma previsão de quanto dinheiro vai para cada estrada. Ele também especificou as estradas também, né? Exatamente. Então, foi colocado uma previsão de 200 milhões de reais para a duplicação da BR-470 entre navegantes em Daial e também 100 milhões de reais para as obras de reabilitação e aumento de capacidade da BR-163 entre São Miguel do Oeste e Dionísio Serqueira. Durante a tramitação da proposta na Comissão de Finanças, houve uma mobilização de deputados, liderada pelo deputado Silvio Drevich, para que se fosse incluído também 50 milhões de reais para as obras de duplicação da BR-280, num trecho entre Joinville e São Francisco do Sul. Durante a votação ontem, aqui na Casa, houve muita discussão, muitos deputados elogiaram essa proposta, mas também muitos deles acabaram criticando, dizendo que o governo deveria priorizar essa iniciativa, que o governo deveria destinar os seus recursos para as estradas estaduais. Está certo. E o deputado Marcos Vieira, ele falou com a gente um pouquinho, explicando por que que então esse projeto de lei com destinação de recursos do Estado para as rodovias federais não vai prejudicar o investimento em obras estaduais também. Vamos ouvir o que ele nos disse. Nunca na história recente de Santa Catarina nós tivemos um colchão financeiro muito bom. E é desse dinheiro que o governo do Estado propôs então aplicar cerca de 800 milhões de reais nos próximos três anos na recuperação e pavimentação de rodovias federais de Santa Catarina, sem prejuízo de aplicar dinheiro nas rodovias estaduais. Então são dois programas extraordinários. Um na recuperação e duplicação de rodovias federais e outro de quase 4 bilhões de reais na recuperação e pavimentação de rodovias estaduais. Um outro projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina é o projeto de lei que trata da criação do programa Maria da Penha Vai à Escola. Nós estamos aqui recebendo o deputado Rodrigo Minotto do PDT, que é o autor desse projeto de lei. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Eu começo perguntando para o senhor, esse projeto de lei, um dos principais objetivos dele é levar para as escolas o debate a respeito da lei Maria da Penha e também na questão do enfrentamento da violência contra a mulher. Por que que isso é importante? É importante porque, principalmente no ensino médio, a gente pode orientar os alunos e as alunas sobre a efetividade da lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha, de número 11.340, foi instituída já no ano de 2006, 2007. E o nosso objetivo é criar esse programa para que as pessoas tenham essa sensibilidade o conhecimento, a fim de que nós possamos diminuir a violência doméstica, a violência contra a mulher, a violência contra a jovem, porque é muito importante isso diante de todos os fatos e números que temos conhecimento no estado de Santa Catarina e também no país. Claro que o nosso objetivo é orientar os alunos do nosso estado através da Secretaria de Educação em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública. Deputado, ao apresentar essa proposta, o senhor teve um entendimento de que é preciso que a conscientização da sociedade sobre a violência doméstica precisa começar desde cedo? Com certeza. Assim como é o PROERD, aquele programa de prevenção às drogas que a Polícia Militar leva ao conhecimento dos jovens. O programa Maria da Penha vai à escola é neste mesmo sentido, neste mesmo rumo, para que a gente possa sensibilizar os alunos da importância que é a convivência familiar de forma respeitosa entre o homem e a mulher, para que a gente possa ter essa consciência já de forma precoce e poder realmente levar essa orientação a todos aqueles que precisam. Está certo. Muito obrigada, deputado. Obrigado. Entrevistamos aqui, então, o deputado Rodrigo Minotto, do PDT, que é o autor do projeto de lei que cria aqui em Santa Catarina o programa Maria da Penha vai à escola. Dani, vale lembrar que essa proposta do deputado Rodrigo Minotto, ela teve a redação final aprovada aqui no plenário na terça-feira e agora ela seguiu para a sanção da governadora para efetivamente virar lei aqui em Santa Catarina. Sim, sim. E dentro também desse projeto de lei do deputado Rodrigo Minotto foi incluído um projeto de lei da deputada Luciane Carminati, do PT, tratando desse mesmo assunto. Foi apensado, são dois projetos que tratam do mesmo assunto, então agora eles seguem, como o João disse, para a sanção da governadora, para daí sim virar lei. Bom, outro assunto em debate aqui na Assembleia Legislativa, como não podia deixar de ser, foi a questão da pandemia do novo coronavírus. Bom, o Estado de Santa Catarina tem sofrido bastante com relação a isso, principalmente os empreendedores, empresários, microempresários e por isso a Assembleia Legislativa admitiu ontem em plenário uma medida provisória que foi encaminhada aqui para a Assembleia pelo governo do Estado, concedendo um auxílio emergencial para esses empreendedores. João, do que se trata exatamente essa medida provisória? Dani, a medida provisória é o número 236, editada pelo governo catarinense agora no final do mês de março e ela prevê a concessão de uma espécie de auxílio emergencial para os empreendedores de Santa Catarina que foram prejudicados pela pandemia. A gente tem, houve a necessidade de implantação de medidas de restrição à circulação e isso naturalmente acaba tendo impacto sobre uma série de empresas, principalmente no comércio e no setor de serviços. Esse auxílio, como que ocorreria esse auxílio emergencial que está previsto nessa medida provisória? Seria uma oferta de financiamento com juros zero por meio do Badesc ou do BRDE para microempreendedores individuais e também para micro e pequenas empresas. Ao todo, a medida provisória prevê uma linha de crédito de cerca de um bilhão, cerca não, de um bilhão e meio de reais. Esses empréstimos seriam concedidos, como eu disse, com juros zero, aí o governo do estado pagaria esse juro para esses bancos. As empresas que pedirem esse financiamento teriam 12 meses de carência para começar a fazer o pagamento e também teriam um prazo de 36 meses para começar a pagar e depois 36 meses para concluir o pagamento. Existe um limite para esses financiamentos, seriam 10 mil reais para os microempreendedores individuais e também 100 mil reais para as micro e pequenas empresas. Ontem, essa medida provisória teve a admissibilidade aprovada no plenário, agora ela volta para a Comissão de Finanças para análise do mérito. Os deputados entenderam que realmente é uma situação urgente, cabe ser uma medida provisória, mas agora eles vão discutir se essa medida pode ser alterada. E ontem mesmo no plenário, o deputado Milton Obos adiantou que deve apresentar uma sugestão de emenda sobre essa proposta, dizendo que a ideia do deputado Milton Obos é tentar reduzir, amenizar as exigências que os bancos fazem para que os empreendedores obtenham esses financiamentos. Até a gente conseguiu ontem uma sonora, a gente conversou com o deputado Milton Obos que falou sobre essa questão da emenda que ele pretende apresentar à medida provisória. Então vamos ouvir o que disse o deputado Milton Obos a respeito disso. A maioria dos que precisam, hoje, segundo pesquisa do próprio SEBRAE, não consegue ter acesso a esses recursos porque não tem negativo para apresentar. Porque com o ano parado, não consegue mais ter os tributos em dia para poder apresentar uma negativa. E a emenda que nós protocolamos é justamente nessa direção. que certas exigências impeditivas não sejam um motivo para que o pequeno não possa ter acesso a esse crédito na hora que ele mais precisa. Então nós acabamos de ouvir o deputado Milton Obos falando a respeito de uma emenda que ele pretende apresentar à medida provisória do governo do Estado para conceder um auxílio emergencial aos microempreendedores. Só lembrando que na prática seria mais ou menos assim, o microempreendedor ele vai ter acesso a um crédito disponível pelo Badesc e pelo BRDE ou pelo BRDE que o governo do Estado vai bancar os juros desse empréstimo. Então seria um empréstimo a juros zero para auxiliar então os empreendedores que foram prejudicados pela pandemia do novo coronavírus aqui em Santa Catarina. Agora nós vamos dar uma olhada como estão as nossas redes sociais aqui da Assembleia Legislativa quais são os destaques que estão acontecendo. Recebemos aqui o Tiago da Luz. Tiago, conta para a gente então quais são os principais destaques das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. Certo. Bom dia, Dani. Bom dia, João. Bom dia a você que está nos assistindo. Então, hoje nós temos no destaque, no deputado na rede, nós temos o deputado Fabiano da Luz. Nós temos um post sobre a estiagem, que é um problema recorrente no oeste do Estado. O deputado Fabiano da Luz é lá do oeste. E também, neste post, fala sobre a existência de programas que ajudam as produções a se tornarem autossuficientes. Então, se você quiser conferir, você pode chegar lá no Instagram do deputado Fabiano da Luz que é o arroba Fabiano da Luz SC. Muito obrigada, Tiago. Volta daqui a pouco, então, para tratar mais um pouquinho sobre quais são os destaques das redes sociais. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre aquela questão do MP, do Auxílio Financeiro aos Empresários, porque esse assunto foi tratado também na Comissão de Economia da Assembleia Legislativa durante essa semana, que recebeu a participação do secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, e do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon. E esse assunto foi debatido nessa comissão também, né, João? Exatamente. Os deputados da Comissão de Economia aqui da Assembleia convidaram os representantes do governo do Estado porque existe uma dúvida muito grande sobre a disponibilidade, sobre se realmente o governo do Estado, ou melhor, se realmente o Badesc e o BRDE vão conseguir viabilizar a oferta dessas linhas de crédito no total de R$ 1,5 bilhão para os empreendedores catarinenses. O secretário da Fazenda, o Paulo Eli, e também o secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável, o Luciano Buligon, estiveram aqui, conversaram com os deputados, responderam as dúvidas e garantiram que o BRDE e o Badesc estão tomando as providências necessárias para viabilizar a oferta dessa linha de crédito para os empreendedores aqui de Santa Catarina. Também houve uma dúvida manifestada do deputado João Amin se haveria um auxílio emergencial para as pessoas físicas e o secretário Paulo Elites, que ainda não está garantido, mas que o governo está avaliando essa possibilidade. Então, está aí o governo do Estado ajudando os microempreendedores catarinenses prejudicados pela pandemia. Voltamos agora, então, falando com o Tiago Dalluz, das redes sociais. Ele vai trazer mais um destaque dessa vez com relação também à violência contra a mulher, que foi um assunto que a gente falou já um pouco mais cedo, não é, Tiago? Então, nós temos em pauta um ato que aconteceu na LESC que marcou a formalização do Observatório Estadual da Violência contra a Mulher. Foi a assinatura do termo de cooperação entre a LESC, bancada feminina, governo do Estado com as secretarias de segurança pública, desenvolvimento social, saúde e educação. Além do Tribunal de Justiça, OAB Santa Catarina, Ministério Público, Defensoria Pública do Estado, UFSC e Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. O Observatório será um programa de monitoramento e registro de análise de dados relacionados contra a mulher. E a LESC assume o protagonismo, sendo a primeira Assembleia do Brasil a implantar e organizar um programa nesta linha. E você pode conferir esse post lá no arroba Assembleia SC. Está certo, muito obrigada, Tiago. Muito bacana essa iniciativa, então, Assembleia Legislativa de Santa Catarina, sendo a primeira no país, no Brasil, entre as Assembleias Legislativas, a criar um Observatório de Violência contra a Mulher, que daí vai ser uma estrutura aqui, que vai ser instalado dentro aqui da Assembleia Legislativa para reunir dados com relação à violência contra a mulher em Santa Catarina. Muito bacana. É interessante porque ela vai reunir esforços de diversas entidades, de outros poderes. Foi assinado o termo de colaboração, tem o apoio do Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o AB, a Universidade Federal, para reunir informações e análises também para que tanto o poder público possa fazer políticas públicas como a própria imprensa pode, a partir desses dados, gerar reportagens sobre essa temática, sobre esse problema da violência contra a mulher. E também a academia, as pessoas que estudam essa temática, também podem acessar essas informações. Legal, muito legal. Bom, mudando um pouco de assunto, nós vamos tratar agora sobre a Comissão de Agricultura, que se reuniu ontem aqui na Assembleia Legislativa e aprovou um projeto de lei que cria a Política Estadual de Controle Populacional de Animais Domésticos. Sobre o que trata essa lei, João Guedes? Esse é o projeto de lei número 338 de 2019, foi apresentado pelo deputado Fernando Krelin, do MDB, essa proposta foi aprovada na Comissão de Agricultura ontem de manhã, como você falou, é uma proposta que prevê, ela basicamente estabelece critérios para que se façam algumas ações como esterilização, uso de microchip e também busca a criação de um cadastro informatizado dos animais domésticos aqui em Santa Catarina. O objetivo dessa proposta é relacionado à questão da saúde pública. A ideia é que, havendo um maior controle sobre o tamanho dessa população, oferecendo ferramentas para que se faça a esterilização desses animais, que se possa, então, reduzir a chance de disseminação de doenças que saem dos animais para a população, para as pessoas. Aprovado, então, na Comissão de Agricultura. E a Comissão de Agricultura também, um outro destaque da reunião de ontem, foi a aprovação de uma realização pública, de uma audiência, desculpa, foi a realização de uma audiência pública para tratar sobre a política estadual de incentivo à permanência de jovens e adultos no meio rural. Essa audiência pública ainda vai ser marcada a data e horário. O programa Conecta de hoje vai ficando por aqui, agradecemos a sua companhia. Só lembrando, então, que agora começa mais uma sessão plenária da Assembleia Legislativa, com transmissão ao vivo aqui pela TVL. Um bom dia e até a próxima.